MÚSICA Quero pegar com eles Um gol anjo do Cans A técnica em segundo MÚSICA 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 Bateu no canto! Gol! 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 Espera a chegada de alguém na área Lanço de perigo rolado Olha o Elvis! Gol! 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 Jute pro gol! Gol! Elvis fora perigosa Olha o Roger Guedes! Gol! 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 Olha o quinto gol! Elvis pede e vai fazer! Gol! 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 Botafogo! Elvis assina! Assina! Assina que o gol é seu! Colocou o vento! Tendo a chegar no América! Lincão! Tem o Alessandro pedindo bola! Lincão! Que passe! Que bola! Que chance pro X! Gol! 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 Do América! Elvis! O camisa onze do América aos quarenta minutos do primeiro tempo faz explodir o torcedor! Lincão! Aplausos! 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 Vamos lá, Elvis, levantou o pílico, todo de cabeça! Vamos lá, Elvis, abriu com Chico, autou o único gol do jogo, Chico faz o passe, mais atrás para o Elvis, recebeu de volta, olha o Chico de novo, olha o Chico de novo, de canheta, bateu para o gol! Recebe o auxílio do Alisson, um bolão no fundo para o Elvis, demorou para sair o tom, o gol está livre, Elton e bicicleta, golaço! Gol! Gol! É o bicho, pé na bola para o Botafogo, vai chegando o Navarro, é! É o bicho, vai o Navarro, levantamento, volta da era, vem o toque de cabeça! Gol! O ataque do Botafogo para quem? Subiu, olho no lance! Méritos do Elvis, acredita na jogada, briga no alto com o Diego Renan, tinha que ter conseguido fazer o corte, né? Não consegue! Ezequiel achou bem demais, o Elvis vem, cruzamento para a área, Rafael Silva! E vida, toque de cabeça! Passa para o Elvis, procurou o futebol para fazer o cruzamento, bola boa, olha o Gustavo para o gol! Elvis, lindo chapéu, bela jogada do Elvis, enfiada de bola na esquerda! Experimentar esse lado, Elvis, levantamento feito, subiu no macho! Vem Elvis, vem Criciúma, de longe, lançamento aqui na direita para o Ezequiel! Olha o Elvis, boa pista, passou de categoria! Música 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 Ali pelo meio, o Elvis tem a possibilidade do chute! Palma, Fernando Prado! Música 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 E escapou o Alves, pode caprichar no chute, matou para o César. Vai lá de... Contra o gol, o time do Alves, tenta vir a galera, faz o domínio, ajeitou, legal, um pouco para fazer o cruzamento do toque. Contra a saca agora, puxada para o Alves. Vem o bota-fuga na velocidade, o Alves meteu a bola para o Ney, o torcedor, cara, cara, Ney, o do Brasil! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma